Ok, beleza galera? Estou aqui para mostrar para vocês que são cadeirantes, que às vezes, que toda hora, a cada 20 minutos, você tem que dar uma levantada, dar meio que uma reboladinha, uma balançadinha, para o teu organismo funcionar melhor, teu intestino, tua bexiga, que não funcionam. A gente tem que fazer isso para a força da gravidade dar uma melhorada. Você tem que fazer outra coisa, que é para você aliviar a coluna, se você não consegue fazer, pelo menos tentar com alguma pessoa que fique atrás de você no começo, para você aprender a fazer isso aqui. Isso aqui, quando eu faço agora, a minha coluna, está até estalando. Estou sentindo ela uma beleza. Então você tem que aprender a fazer isso aqui. É uma coisa simples, não é muito difícil, mas eu sei que tem gente que tem dificuldade para fazer isso. Quem nunca foi pegar alguma coisa na frente?